Terra e Paixão. Cândida revela segredos sobre a família de Caio. A Semana de Terra e Paixão, a nova novela das nove, já começa com muitas revelações. Uma delas vai acontecer na primeira semana da trama, e vai ser feita por Cândida, Susana Vieira. A dona do bar acompanha a vida do maior produtor rural da região, Antônio La Selva, Tom e Ramos, há anos e sente um amor genuíno pelo seu filho mais velho, Caio, Cauã Reimonde, pois era ligada a sua falecida mãe, a gata. Caio sempre encontra na amiga alguém com quem pode verdadeiramente confiar. E, em uma dessas conversas, ele estará falando da sua paixão por Aline, Barbara Reis, moça que acaba ajudando a salvar logo no primeiro capítulo da novela. Detalhe. O pai de Caio, o poderoso Antônio La Selva, é inimigo número um da moça e tenta, a todo custo, tomar as terras dela. Cândida tenta aconselhar o rapaz. Abre teu coração pra essa moça, fala dos teus sentimentos. Depois de muito relutar, Caio promete seguir o que a amiga diz. Mas antes de dar fim à conversa, a dona do bar, diz que lamenta todo desprezo que o jovem sofre do próprio pai. Ele acha que sou culpado pela morte de minha mãe, porque ela morreu quando eu nasci, explica Caio. Quanto amor. Ele sonha com sua mãe até hoje. Mas também é muita injustiça. Como um bebê pode ser culpado pela morte da mãe, questiona Cândida. Caio abre o seu coração e confessa, que não é fácil ouvir todas essas barbaridades da boca de Antônio. Dói, dói só de ouvir essa acusação, que me persegue a vida toda. Amo minha mãe, mesmo tendo crescido sem a presença dela. Mas também amo meu pai. Eu queria o amor dele, e ele, nunca vai gostar de mim. Cândida diz que, um dia, ela não estará mais ali para proteger Caio. Com medo do que possa acontecer no futuro, ela decide contar o que sabe. Vou te contar um segredo, da tua família. É uma coisa que você precisa saber. Cândida pega a mão de Caio e começa a abrir, o jogo sobre o segredo que guarda por tantos anos. E ele fica emocionada, ouvindo cada palavra. O que será que Cândida vai contar?